O treinador Aníbal Lemos foi afastado do comando do River após o resultado entre Coriçabá e River e se mostrou bastante chateado pela forma como se deu a sua demissão. Como você está se sentindo diante desse momento? Me sentindo decepcionado com a situação, com o acordo que foi firmado com a diretoria de começar um trabalho no River após a minha participação como técnico na Copa Piauí. Já víamos no final do campeonato e 20 e poucos dias de trabalho, primeiro jogo. A gente sabia que o time ainda não está no ponto ideal para mostrar um futebol que todos nós gostaríamos que o River mostrasse e que tenho certeza que vai mostrar e pegue de surpresa com essa demissão. Então, decepcionado, até hoje não absorvi, não entendo o motivo. E fica mais uma lição de que o futebol acontece isso e quando acontece isso a gente realmente fica muito triste. Aníbal ainda falou que o presidente do time nem chegou a conversar com ele. A forma como foi feito também é que você está bastante chateado e aborrecido, né? Um telefonema? É, um telefonema. Eu tinha até me preparado, né, para ir a Barras, olhar o jogo do Barras com Parnaíba. Tinha falado para a diretoria que era a minha intenção. E ainda bem que eu não fui, né, porque a decepção seria maior e eu já estaria demitido nessa situação. Então, recebi um telefonema no domingo à tarde do Evaldo, que tinha recebido um recado do presidente que nem eu nem o Cristiano era para nos apresentar na segunda-feira para retomar os trabalhos, né? Então, achei a atitude estranha. Me disse que segunda-feira ele me daria mais detalhes e até agora eu estou esperando, não recebi mais nenhum comunicado. Portanto, é uma relação que se interrompe de uma forma, sabe, bastante desinteressante, ou diria não profissional, porque não trataram a coisa profissionalmente. Eu espero que eles possam realmente tratar mais sério, chegar até a mim, explicar e a gente não ficar com essa, não é? Eu não ficar porque aconteceu. E quando você me perguntar o que foi, realmente eu ter uma motivação para falar e a versão verdadeira. O resultado da partida e a forma como o time jogou foram dois pontos negativos na avaliação do presidente Eliseu Aguiar. Na sede do Galo, o clima não estava dos melhores e os jogadores se mostravam bastante incomodados com a situação. É o que diz o goleiro Robinho. Triste, né? Uma situação complicada, até mesmo para nós atletas, de falar, mas o Aníbal sabe da capacidade dele, é um grande treinador, ter provado isso nos últimos três, quatro anos aí. A gente fica triste, né? Lamenta, mas infelizmente nós temos que seguir em frente, né? O River tem um objetivo e juntamente com os jogadores vamos procurar aí alcançar o objetivo. Dessa conversa aí do diretor de futebol com o presidente da equipe, Eliseu Aguiar, foi o que ocasionou a demissão do técnico Andíbal Lemos. Eles já vinham discordando do esquema tático utilizado pelo treinador aqui nos treinos. E, diante do jogo contra o Coriçabá, o próprio presidente afirmou que o resultado não poderia ser outro, ou um empate ou uma derrota, o que isso apontaria à demissão do treinador. Qual foi o motivo da demissão do técnico Andíbal Lemos? Na realidade, eu acho que pela incompatibilidade daquilo que nós contratamos para o que estava acontecendo dentro de campo. Na realidade, o resultado em si do jogo, lógico que ele define, mas ele define porque, na realidade, era o que acontecia nos treinamentos. Ou seja, um River desorganizado, um River taticamente sem objetivo, um River que não externava a agressividade contra os adversários, nem no treino, né? E isso foi mostrado dentro de campo a mesma coisa. Então, logicamente, nós não vamos ficar malhando no ferrofrio, numa filosofia diferente do que aquilo que a diretoria quer para um River grande, um River que tem, que contratou, que investiu, no intuito de fazer com que a torcida tenha alegria de ir ao estádio. O presidente ainda afirmou que já vinha discordando da forma como o time estava sendo escalado. O treinador, então, pelo trabalho que ele vinha apresentando, não estava sendo o que a diretoria queria? É, mais ou menos isso aí. Eu acho que o Aníbal é um grande treinador, mas não teve uma adaptação, pelo menos nesse momento, ao River. E nós não podemos aqui perder tempo. Nós temos um projeto, nós queremos ser campeão, nós queremos respeitar os adversários fora de campo, mas queremos que o River jogue para cima, jogue no intuito de buscar. Não um River retrancado, acovardado, sem o sentimento de querer vencer a partida. E quanto ao novo técnico, que vai substituir o Aníbal Lemos, quem é e de onde vem? Com a saída do Aníbal, já tem outro nome definido para substituí-lo? Na realidade, nós estamos fechando o nome. Nós já estivemos conversando com dois ou três treinadores e queremos, até no máximo, quarta-feira pela manhã, já apresentar o novo treinador. O treinador vem de fora? Vem de fora. Na realidade, é treinador que não treinou nenhum clube do futebol piauiense.